Lá, lá, iá Lá, lá, iá E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Vem que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Este é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, lá, iá 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 O seu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Vem que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz presentimento Este é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, 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 lá... Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigada! Boa noite! Que beleza!